Boa noite, pessoas. Não é novidade pra ninguém o meu posicionamento político, porque todos me conhecem desde sempre, sabe? Eu já tenho anos na educação e sou uma pessoa que sou muito envolvida com causas sociais. E todo mundo sabe que eu prezo muito pela justiça social, pela meritocracia, entendeu? E todo mundo sabe que eu repudio todo e qualquer ato que não venha a favorecer o ser humano. E é por isso que eu sou lulista, e é por isso que eu apoio Selena. Selena Silva, presidenta do PT. Venha você também me apoiar, tá bom? E apoiar ela. Conto com você.